E aí, gente, nessa terça-feira, com muita chuva e frio, fiz essa sopa de macarrão parafuso, só com cenoura e batata, cebola e pimentão. Bem gostoso, coloquei um pouquinho de salsinha aqui em cima, desberatada, e também salsinha frisca. E também, folha de louro, um restinho de carne que sobrou do coxa de peru, misturei aqui no meio, e agora vou comer essa sopa, que é bem gostosa. Dizer se você também gosta de sopa, eu adoro, tô até salivando aqui com essa sopa. Então é isso, beijo, tchau!